Mais uma agressão contra a criança registrada na cidade de Uberlândia, dessa vez foi no bairro Celebridade, na rua Teresina Domingos Rosa, onde uma mãe agrediu a filha com uma mangueira. Estou aqui com o Sargento Alves para ter mais informações. Nós fomos empiados e ao chegar no local, a avó já veio nos entregando um pedaço de mangueira que a mãe havia agredido a neta. Então nós fizemos aí de imediato a condução dessa mãe. A menor está com algumas lesões, foi passada pelo Aiborumbi, atendida conforme o prontuário. E essa mãe está sendo autuada no presente momento aqui na delegacia de plantão. No caso, ela soube explicar o motivo por que agrediu a filha? Segundo a mãe, após receber a informação na escola que ela havia agredido um coleguinha, inclusive estaria até suspeito ter quebrado o braço, ela ficou muito nervosa, deslocou com a filha para casa e a agrediu. Eu estou aqui com o irmão, essa suspeita de ter agredido a criança na madrugada. O que o senhor pôde presenciar aí, inclusive a respeito dessa agressão? Eu acho ela, assim, foi agressivo demais. Eu tinha até falado com o meu cunhado, ela estava agredindo ela e muito, pegou uma mangueira e foi e bateu na criança quando ela voltou do colégio. E isso vem ocorrendo constantemente, agressões como essa? Não, foi só hoje. Hoje ela perdeu a cabeça e preferiu bater nela utilizando essa mangueira? Foi.